A religião sempre esteve na família de Elza, sobretudo no espiritismo de seu pai, seu avelino. Sua lembrança mais forte de fé nessa época eram as ladainhas puxadas dentro de sua casa, por um homem alto, que atendia pelo nome de João Magro. Elza tem até hoje uma memória prodigiosa, é capaz de gravar não apenas números de prédio onde morou décadas atrás, como trechos de música que me cantou pouco mais de um par de vezes. Mas dessas ladainhas, ela não tem nenhum registro sonoro, só olfativo, o cheiro de broa de milho, uma das especialidades de sua mãe, que saía quentinha do forno depois da reza. A igreja mesmo era menos frequentada pela família Soares do que a época e a vizinhança exigiam. Para Elza, a igreja significava menos um caminho para a salvação espiritual que uma possibilidade de levar um dinheiro extra para casa. Ainda menina, quando morava em Cavalcante, zona norte do rio, Elza viu entrar na sua casa Rua Laurino Filhos, número 120, dona Alzira, uma portuguesa muito piedosa e devota, para fazer um convite para sua mãe, dona Rosária. Dona Rosária, será que eu não pude levar Elzinha para me ajudar um pouco na igreja? A resposta da mãe foi desconfiada. Ajudar? Dona Alzira. Por onde essa menina passa, ela vai levando tudo. Pelo amor de Deus, a senhora só vai arrumar confusão. Elza, que ouvia a conversa de longe, logo interferiu pedindo que a mãe a deixasse ir ir, identificando ali uma boa oportunidade para passar um tempo fora de casa. Com certa relutância, dona Rosária então liberou a filha para passar o dia limpando a igreja. Para Elza, aquele cenário de sacristia era um novo mundo a ser explorado, com enfeites brilhantes, imagens de santo, mesa cobertas com toalhas rendadas, possibilidades infinitas. Mas dona Alzira, talvez percebendo o entusiasmo da menina, não a deixou tocar em nada. Foi logo passando uma vassoura para as mãos da criança, para que ela começasse a varrer cada canto da igreja. Bendita vassoura! Solta, Elza, quando se lembra do episódio. Ao tentar varrer a parte de baixo de um dos bancos meio afastado do altar, ela sentiu que cutucou um objeto maior. Puxou-o com o cabo da vassoura e descobriu então um saco cheio de dinheiro. O que eu faço? Foi sua primeira reação. Dona Alzira estava longe da cena, mas Elza correu até ela, escondendo com as mãos o saco nas suas costas e pediu licença para dar uma passada em casa. Vou só avisar minha mãe que vou ficar mais tempo aqui limpando tudo com a senhora. Justificou. Mas o destino de Elza era outro. Da igreja, ela foi correndo ao armazém mais perto, comprou vários sem mantimentos e mandou que os entregassem em sua casa. Para si, comprou apenas um saquinho de coco, pedaço da fruta cortados, com a carne branca bem saborosa e doce, que era para ela uma iguaria. O resto pediu que chegasse até sua mãe. O senhor leva lá? Disse ao dono do armazém e diz que foi a cabritinha que mandou entregar. Cabritinha, claro, era um de seus apelidos, talvez o mais adequado, especialmente nessa época, para uma garota que não parava quieta em lugar nenhum. Vivia saltitando por todos os lados, subindo e descendo os morros. Enquanto voltava para a igreja, para terminar sua faxina, as compras eram entregues na porta da dona Rosária, que, muito honesta, logo desconfiou e não quis receber nada daquilo. Ela não pode ter comprado isso, está na igreja ajudando a dona Alzira. Foi sua resposta. O dono do armazém insistiu. Foi a própria cabritinha que pagou tudo, senhora. Ainda cismada, ela deixou que as caixas fossem colocadas num canto da cozinha e esperou a filha chegar para tomar satisfação. Elza tinha voltado correndo para a igreja para terminar a limpeza, sem contar nada para a dona Alzira das suas andanças. Antes de escurecer, já estava se despedindo para retornar à sua casa. Louca para ver a reação da mãe, com a surpresa que tinha feito. Mal pôde imaginar que havia um interrogatório esperando. Onde você conseguiu dinheiro para comprar tudo isso, menina? Já foi logo perguntando à mãe. Esse dinheiro caiu do céu? Você não pode ter achado isso assim por acaso. Ou então você pegou na igreja. Elza mostrou então um saco de dinheiro, que ainda tinha boa parte do que tinha achado, e optou por dizer logo a verdade. Estava embaixo de um banco da igreja, mãe. Eu juro, eu o encontrei sem querer. E ainda sobrou mais para a senhora pagar as dívidas da casa. Pode guardar, mãe. Dona Rosária pegou aquilo ainda desconfiada. Era tanto dinheiro que ela nem sabia direito contar. Eu vou guardar isso aqui por três dias, declarou. Se nesse espaço de tempo ninguém viesse a reclamar, se não aparecesse ninguém dizendo que tinha perdido uma pequena fortuna na igreja, Elza estaria perdoada. Mas se uma pessoa viesse dizer que tinha sido roubada por uma menina, aí a surra ia ser inesquecível. Promotei a dona Rosária. Eu estava falando a verdade, lembra Elza. Mas eu era uma menina tão mentirosa que nem minha mãe acreditava mais em mim. O jeito era esperar o prazo passar. Foram três dias de tortura para Elza. Que mal dormia, tamanha era a ansiedade de alguém aparecer para reclamar o dinheiro sumido. Até o prazo se esgotar, sua mãe tinha proibido que ela ou qualquer pessoa da casa tocasse na comida. A goiabada cascão cheirava de longe. A carne seca esperando para ir para a panela. Essas sensações só pioraram, pioravam a angústia da menina. Mas o terceiro dia chegou e o dono daquele saquinho nem deu sinal. Elza correu para abrir os pacotes, mas antes que pudesse tocar em algo, sua mãe a convocou para ir até a igreja ter uma conversinha com a dona Alzira. — Foi tudo certo aquele dia com a minha filha por aqui? — Perguntou logo ao chegar. A portuguesa só fez elogios às limpezas de Elza, mas não sem comentar que uma hora ela havia agido de maneira um pouco estranha, largando a vassoura e dizendo que já voltava. Fora isso, dona Alzira tinha ficado tão satisfeita com o serviço que renovou o convite para que ela voltasse. Satisfeita com a resposta, a mãe voltou com a filha para casa. Para só então, e ainda assim, um pouco relutante, abrir os pacotes e encher a dispensa. Se não trouxe consequências maiores, o acontecido não passou sem culpa. Talvez preocupada com a mãe, ela prometeu para si mesma que assim que tivesse dinheiro voltaria à igreja para devolver de alguma maneira aquilo. E assim fez, anos depois, quando já morava em Água Santa e ganhava uns trocos, cantando foi a pé até Calvalcante, uma distância considerável, e colocou em segredo um valor na caixa de sacristia. Elza não tinha certeza se estava pagando a mesma quantia de volta ao santo, mas para ela aquilo foi um acerto de contas.